Manu vai fazer a primeira compra dela no cartão dela, né? Vamos lá, vai escolher a sobremesinha dela, já comeu hambúrguer Tá certo, pode andar mais barato, é isso aí, meu filho Mostra aí o cartão, o nome dela, deixa eu ver Aqui é o cartãozinho no nome dela, Manuela Corrêa Vamos, cartão Aproximou Erro na comunicação, então põe a senha Aprovada, retire da leitura Pronto É, agora só não anda Só que daqui a pouco o papai vai confiscar o cartão Vai guardar, né, o cartão dela Pra ela não andar com o cartão, que é muito perigoso Conseguir a senha dar o cartão Põe a senha Põe a senha Põe a senha Põe a senha